Onde está a Idalina? Calma, calma, calma. Calma, eu acompanho o teu quarto dela. Quem sabe ouvindo sua voz ela desperta. Meu avô venera. Coitado, se alguma coisa acontecer... Não vamos pensar no pior. Se ela não resistir, terá sido por minha causa. Já dei parte do tal Nicolau, mas o bandido conseguiu fugir. Quase matou o Inácio pra roubar. Se fosse por Dona Idalina... E Dona Idalina estava presente na hora do incêndio como, Trajano? Não sei o certo, Bartolomeu. Só vamos saber quando reagir e contar exatamente o que houve. Se reagir. Porque o estado dela é muito grave. Meu Deus, mas quanta desgraça. E o Mariano? Continua no Ouro Verde. Faz o possível. Coitado do Mariano. Tem que relegar a segundo plano os próprios problemas. Interrompeu a procura por Olivia pra socorrer a Dona Idalina? Está muito preocupada. Por aqui, não tiveram nenhuma notícia do paradeiro dela. Nós nem sabemos ao certo que ela foi na diligência. Cada um diz uma coisa. Não há muito o que fazer. Só torcer pra que nada de mal aconteça a ela. O senhor não pregou o olho a noite inteira, senhor Lampundo. Vai recostar um pouco que eu fico aqui. Ah, Estéia, como... Como é que eu posso pensar em mim com a minha pobre mulher? Faça aspirar um pouco mais de amônia pra ver se desperta. Onde lhe dorme, senhora? Pode mostrar-me. Aqui. Eu não consigo respirar. Aqui. Aqui. Fraturou a costela, vamos ter que enfaixá-la. Nunca. Ai. Nunca. Nunca. Não permito que me toque. Tire esse menino daqui. E abra essa janela, está tudo escuro. Mas... Mas, querida, o... O quarto está bastante claro. Tente abrir mais os olhos. Mais abertos do que estão, eu... Não consigo. Seu boldo. Eu não estou te vendo. Se eu não vejo. Estou cega. Estou cega. Dona Indalina, calma. Seus olhos estão perfeitos. Tente se acalmar um pouco. A falta de visão momentânea ainda é resultado do choque. Mas eu lhe prometo que brevemente a senhora vai voltar. Vai. Dona Indalina. Estou cega. Nunca mais verei a luz do dia. Vai sim. Vai sim, Dona Indalina. É só ter paciência. É tentar controlar os nervos. E ficar quietinha com a cabeça mais alta que o corpo. Fique tranquila. Dona Indalina. Inácio. Inácio. Inácio está bem. Inácio está bem. Inácio está bem. Como foi que adivinhou que o seu neto estava correndo risco? Bárbara me contou. Que? Que é que? O... 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 Aquele... Aquele... Aquele Nicolau. O bolha de joias. Quando eu vi o Pati e o Inácio seguindo, eu me enchei de um mau pressentimento. O Inácio, o Inácio Dourado, nada de mal poderia lhe acontecer.